E aí galerinha, tudo bem com vocês? Nós vamos ficar aqui mais uma vez Só por um momento Só por um momento aqui Vaceno Santa Inês Maranhão Mais uma vez aqui em Santa Inês Primeiro vinhete de Santa Inês aí eu mostrei Como ela foi fundada aí Aqui é a estrada de ferro Que descia para Pintara e Mirim Hoje aqui nós estamos mostrando um pouco do centro De Santa Inês Vou fazer uma entrega aqui mais aqui na frente Direto aqui vai para Pintara e Mirim Dá uma pausa aqui no Rio rapidão Fazer uma entrega aqui Que cheiro Somos de volta aqui no Convê aqui Em Santa Inês Fazer um retorno aqui para Retornar ali para BR-316 Vai dar de fazer Vai dar, vai dar, vai dar Vai dar, vai dar Um momentinho Entendeu Vamos sair Passando Entendeu Estão passando aqui pela rua Que não comece aqui de Santa Inês Baixei de pedestre Deixa eu te amassar Igreja Zona ali na frente Ali, ó E Santa Inês Deixa eu ver se pode olhar A Santa lá em cima Vamos dar um zoom aqui para ver A Santa lá A Santa Inês Que que se for Que eu que eu Fui a ela ir embora Para lá A Santa Inês Pensaram por que Quando a gente Passece na carna O que é que eles botam aí pro pessoal esperar na pilha? Não passa com o dinheiro aí não? Aí... Não, não, não. Não tem espaço pra parar aqui agora. Acabado. Passar com o dinheiro ali, ó. Dá a regra. Passar com o dinheiro, tô sem dinheiro. Tome um débito. Vou passar por aqui, por dentro da cidade aí. Vou sair por aqui mesmo. Bora, rapaz. Não para. Não para, não para. Não para, não para. O dinheiro pode aqui estar tudo do lado aqui pra ninguém não parar. Tem algumas ruas aqui de São Luís. Tem alguma do Mídio aqui. Rua do Mídio! Rua do Mídio, papai Tem que chegar aqui até a direita. Tem que sair lá na P.R. E eu parei que tu vai andando lá Ah, que coisa boa Então segue embora Vamos embora pra cima, vamos embora pra cima Vamos embora pra cima É isso aí galera Aqui é só o complemento aqui Do centro aqui de Santa Vamos aqui com o Aziz Ixi, nem pegou a cara dele Só de trânsito, de cabeça Ih, pô, precisava que era o sinal de trânsito Calma aí Calma aí O negócio perde aí Vamos viva, vamos viva Aqui é pra ficar Carro parado do lado Carro parado aqui Carro parado ali Caminhãozinho lá Carro parado aqui do lado E a carrinha vindo Manificadorazinha ali Pão dourado Pão dourado Carro parado aqui, vamos viva A CIDADE NO BRASIL Uma boa tarde, uma boa noite aí Se você for assistir esse vídeo Olha isso, Pertinho Parabéns, vai gostar aí aqui, parceiro O negócio também é bom aí É isso aí, um grande abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo